Na tua experiência, sei que trabalhaste já durante muitos anos com casais, se tu pudesses dar três, cinco dicas para serem trabalhadas dentro do casal, para trazer mais presença, mais intimidade, mais harmonia para a relação, quais seriam as tuas principais dicas? Comunicação, a primária. Haver um espaço em que o casal define um tempo para falar. Para falar não é para discutir, é para um exprimir o que quer e o outro simplesmente ouvir, nem precisa de comentar. E depois também o outro ter a oportunidade de poder falar aquilo que sente, como está, o que é, sem o outro dizer absolutamente nada sobre. Ah, porque... Ah, sim, tens razão. Nada. Ouvir. Dois minutos, três minutos cada um. No final, obrigado. E o outro fala. E definir um tempo para isso. Muito importante isso, porque na maioria das vezes, quando nós expressamos as nossas necessidades, nós expressamos acusando o outro. Nunca expressa. Normalmente digo, ah, tu não fizeste isto. Eu nunca digo, olha, eu estou-me a sentir esgotada, estou cansada, sinto necessidade de ajuda. Isto é diferente. Quando eu falo a partir do espaço daquilo que eu sinto e não acusar o outro, e quando eu consigo ouvir o que o outro sente, sem ter que me defender, percebendo, trazendo espaço para, percebendo que isto é a história dele, eu estou lá com presença. Sim, no fundo, na minha visão, a espiritualidade exige muita disciplina. E, muitas vezes, o espaço do outro falar pode ser percebido como uma acusação. Imagine, eu gosto que me beijem no pescoço. E do outro lado, se começam a dizer, ah, mas querido, eu ontem beijei-te no pescoço. É justificar porque entrou... Não, simplesmente, eu exprimo. Eu adoro que me beijem no pescoço. Adoro que tu me beijes no pescoço. E o outro diz, obrigado, ouvir-te. E o outro exprime aquilo que gosta, aquilo que quer, aquilo que sente a cada momento. E deixa de haver este espaço para acusação. Seja de haver um espaço de conflito. Começa a haver um espaço de gratidão. De gratidão de poder exprimir e de poder ouvir o outro exprimir-se sobre ele mesmo. Uma outra dica que eu darei é também sobre o lado sexual. Porque todos nós achamos que o sexo é muito importante. Normalmente, as pessoas acham que o sexo é importante. Quanto tempo é que dedicamos a isso? O que é que estudamos? O que é que no nosso quotidiano, no nosso dia-a-dia, dedicamos de facto a isso? Não é aquele assunto que depois do jantar, depois de, se calhar, de televisão, ou cansado, que vai acontecer. É de facto dessa forma que queremos tratar este assunto tão importante. Ou precisamos, enquanto casais, enquanto casal, de reconhecer a importância deste espaço e de criar espaços próprios, tempos próprios para isso. Por isso, parece-me muito saudável um casal, ai, os filhos e o trabalho. Todos nós temos isso. Reservar aquele sábado em que os filhos vão para a sogra, ou vão para o outro lado qualquer, que o trabalho não existe, que os telemóveis estão desligados, em que não há conversa sobre se vamos ao supermercado, ou se temos alguma coisa para resolver. É a criação de um espaço sagrado, único, um tempo próprio, para o casal se encontrar. Até pode ser criado um espaço físico, se houver na casa, essa oportunidade, para o templo do amor, em que se preparam, em que eventualmente tiram meia hora antes para estarem em silêncio, sossegados, com os telemóveis desligados, com o tomar um grande luz, vestir algo, ou despir, de forma a que a pessoa se sinta bem confortável de entrar nesse espaço, com todo o coração e de entrega, de presença, àquele momento. Normalmente nós arrumamos-nos mais, preparamos-nos mais para ir a uma festa, sem isso pessoas, do que para termos este encontro tão sagrado. E se calhar consideramos a festa não tão importante como a atividade de encontro sexual que temos com o outro. Algo muito importante para os casais é a preparação de nós próprios, é de ter-nos um tempo para nós próprios. E tal como o trabalho de amor próprio pode ser feito simplesmente, simplesmente, passo a palavra, para nós mesmos, mas pensarmos que quando nós nos estamos a amar, quando nós estamos a fazer uma prática de respeito por o nosso corpo, pela nossa existência, por o nosso ser, estamos a trazer isso para o casal. Por isso, na prática do casal, deverá existir tempos próprios para cada um, espaços próprios para cada um, para que o encontro seja um encontro total quando acontece.